Nós estamos aqui no Círculo Militar do Paraná O clube bem no centro de Curitiba Participando da última etapa do campeonato paranaense Interclube de Sinuc Série A O Vinícius tá rindo ali porque ele acha que eu vou me bater aqui É que ele não sabe que eu enxergo atrás, entendeu? Fabinho, como é que tá a expectativa pra essa nossa última etapa? Já que somos favoritos aí como a nossa liderança Sabemos que o clube Círculo Militar do Paraná e o Londrinense também pode ser o campeão Mas se nós chegarmos na final, quanto o Londrinense, já tá essa garantida Você que veio de Cascavel, qual a sua expectativa? Boa tarde, pessoal Então as expectativas são as melhores possíveis, né? Tamo indo bem aí na competição Vamos ver se buscamos esse título agora aí depois do almoço aí É isso aí E como você falou, só o Círculo Militar que consegue tirar esse título aí Isso aí E nós estamos bem de parceiro, né? Comecei a fazer o vídeo, falei vamos fazer um vídeo lá onde é que eles estão Mas faz parte, né? Porque o pessoal tem um medinho de chuva, né? É isso aí, eles têm medo de desajeitar o cabelo Eu não tenho esse problema porque eu não tenho É isso aí, pessoal Então eu quero agradecer aqui a Exato Software Que apoia a equipe Série A E também a Série B no Interclubes Paranaense de Sinuca 4 a 1 Noel Boa saída do Boquinho Talvez ele dê um pacal atrás do 4 Conseguiu? Saiu do pacal Perfou o taco ali E o Noel que não tem nada a ver com isso Vai lá e faz um ponto Mais um ponto Mais um ponto Preparou ali pro 7 Mais um ponto 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 Agora tem mais 27 pontos. É atacado, não vai dar a máxima, mas... Dá 74, se eu não me engano. Legal, isso aí, ó. Atacadinha de 74 pontos. Desfechou o jogo. E vamos pra próxima. Noel ganhou do Boquinho também. Então, o que a gente acompanhou aí os dois jogos, 2x0 pro time do Noel. 2x0 pro time do Noel. Matou o 5. 5 pontos, Rodrigo. Achei que já... É isso aí, pessoal. Fomos campeões do ano de 2023 na categoria Série A do Interclubes Paranaense de Senuca. Agora vamos ao final com o Londrinense com o apoio da Exacos Software. Está aqui o Rodrigo, que faz parte da equipe. Está aqui o Vinícius. Está aqui o Fabinho também. Fabinho. Obrigado aí por ter seu olhado jogar na equipe. Está aqui o Betinho, o Leão da Montanha. Obrigado a todos aí. Tamo junto. Então é isso aí, pessoal. É uma grande jornada. Começamos no começo do ano. Um jogo difícil. Porque é nessa partida que, se a gente não ganha, de repente o título ia pra água abaixo. Um forte abraço a todos vocês. E tchau, tchau. E vamos pra final agora. Mas o título já está na mão. E está aqui o troféu. Valeu, moçada. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. O que é que vai fazer? Ele não é o parou lá no fundo. Não é o parou lá no fundo. O que é que vai fazer? 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 do sete que eu tenho. dubapevinha no novo. Mais um, só o ditado, então tá pegando por bem o sete, mesmo por isso yeah, já vai puxar a branca no dois ali para pegar o três em seguida. acabou de fazer 75 pontos, Itapar indo para atacar de 75 novamente. Mais três pontos Colocou com a mão Faltou um pouquinho, hein? Ou passou? Acho que deu Não sei É, acho que deu certo Fez as três Fez a segunda tacada do dia de 75 Será que é forte? Já deixou tortinha Já deixou tortinha mesmo Pra fazer o giro Vai colocar uma graxinha ali Essa bola geralmente dá branca no meio Mas ele tirou, não colocou tanta graxa Foi buscar o set Buscou bonito Será que ele vai querer dar branca também? Fazendo 75? Não Mais 75 pontos Duas seguidas Passou sim Porque ele tá indo Não caiu a bola Ele pegando essa no meio aí Ele já vai pro seis Ou pro três Ou pro quatro Duas tabelas Bem preparada a bola Então é cinco Seis pontos do Noel Seis e seis Doze Mais um mais Seis pontos Vamos ver se passa esse AIS ali Agora Se ele jogou na força Acredito que sim Na força correta Mais um ponto Sete pontos Foi a 27 Mais um pontinho 28 Com 35 Fora essa bola Livre que ele tem Então agora sim 35 pontos de frente Com 35 Na mesa Ele matando Ele já estoura Já tá estourado 36 pontos Com 27 na mesa Mais essa aí Mais essa extra Tacada de 42 Mais dois pontos Colocou uma graxa ali Bonita Mais cinco pontos Também já tá Batendo de um jeito assim Pra fazer os testes Onde Se dá certo Olha lá Sabe tudo né De posicionamento Então bate fácil 62 Vai pra 69 Se fizer Tá lá 69 pontos Fez a limpeza de pele Correto Obrigado Cesar 19 de frente Tem 22 Pode matar Tá lá Vamos lá. Tá lá. 5x1, Noel. Defendeu bem, hein? Não sei. Ele não vai arriscar, será que vai? Não consigo ter uma... Ah, ela tava caindo bem. Achei que tava bem de fininha. Mais 3 pontos. Pegou. Aí sim. Tá lá. Noel campeão e o capitão do time deles, do Noel Snooker. Vai falar um pouquinho aqui? Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Realmente um ano bem corrido aí pra Sinuca do Paraná pra mim, né? Mas ganhamos aí o Interclube Série A. Então, quero agradecer primeiramente ao meu amigo Romeu de Londrina, que é o proprietário da Exactos, né? Através da Exactos Software aí a gente tá conseguindo trazer o Fabinho pra jogar todas as etapas e ganhamos aí o campeonato. Inclusive em cima do Londrina agora, um jogo bem difícil, mas já tínhamos sido campeão quando ganhamos a semifinal. Então, mas é bacana. Ô Noel, vou perguntar então. Primeiro, antes de perguntar, eu quero parabenizar. Parabenizar você. Parabenizar o time. Já parabenizei o time da Exactos também, que pra eles não é fácil vir de lá toda vez esse campeonato e viaja e vem e tem que trazer. O Romeu ajuda muito nisso. E eu quero parabenizar vocês pelo time que vocês fizeram também, pelo campeonato, pela energia, pelo show que vocês trazem pra gente na Sinuca, né? Agradecer. Eu agradecer como Círio, agradecer como Federação também, porque é prazeroso a gente transmitir um jogo teu, um jogo do Fabinho, um jogo do Rafinha, um jogo do Adriano, né? Então tem muitas peças importantes aí e que vocês fazem isso acontecer. Então, o meu muitíssimo obrigado e o meu parabéns por esse ano. E não só esse ano, os anos também que não foram campeões, né? Porque não é fácil. É uma correria, na verdade, o que o senhor acabou de falar, é o ano inteiro viajando, tivemos em Cascavel. Então a gente coloca o carro na estrada, deixa a família, depois teve a etapa do público fritibano. Ao mesmo tempo as pessoas vêm de lá de Cascavel, de Foz do Iguaçu, enfim, de outras cidades. Então é muito corrido e pra isso eu decidi hoje aí fazer um churrasquinho. Agora todas as pessoas vão ali pro lado da churrasqueira, tem lá um drink, uma carninha pra gente se distrair, bater um papo a mais com o pessoal do interior, que não vão embora hoje mesmo, só vão amanhã, né? Mas é bem corrido. O Intercubes é um campeonato bem diferente, um campeonato que envolve muita coisa, né? São cinco jogando, com equipes como a nossa, com seis e uma reserva, pra três ganhar. E na maioria das vezes o nosso time é um time forte, mas ganhamos aí nas últimas partidas, às vezes na última bola. Então é emocionante e pra isso que já tem quase 30 anos o Intercubes e é um campeonato bem bacana, mas não é fácil. Noel, obrigado pela tua vinda aqui, pela moral de vir aqui conversar com a gente, por colocar, se expor e apresentar esse futebol pra gente, que não é futebol, é sinuca. Eu que agradeço. Então mais uma vez obrigado à Federação, obrigado ao Circo Nuitar por apoiar a Sinuca do Paraná, sediar essa etapa e mais uma vez um abraço ao Romeu da Exacto Soft, que sem a Exacto nós não estaríamos aqui nessa etapa. E boa noite a todos vocês. Valeu pessoal, ficamos por aí. Abraço a todos. Aqui não tem esse negócio de vôo me queimar não, olha só que espetáculo tá fazendo isso aqui, ó. Isso aqui já tá pronto, mas vou dar uma olhada. Olá pessoal, quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam o Campeonato Paranaense Interclube Série A de 2023. Estamos fazendo aqui um churrasquinho, né? No momento uns espetinhos aqui, mas nós temos aqui uma picanha, bastante carne aqui, cerveja, refrigerante. E aqui eu convidei algumas pessoas do interior do estado. Temos um pão, um vinagrete. Tem mais lá, ó. Tem mais lá, ó. Tem mais gente ali. Todas as pessoas que estão aqui no circuito britânico, hoje eu convidei pra esse churrasco, uma confraternização. Porque não é só viagem, não é só jogar. Nós temos que também ter essa união pra que as pessoas se soltem e tomem uma cervejinha. Tô aqui ao lado do Mário, que também faz parte da Exacos, ele que faz parte da equipe do Londrinense. Daí Mário, isso aqui é o que nós temos que fazer sempre, né? Sempre. Gostei da ideia, gostei da iniciativa, obrigado. Já tô comentando aí que você deve um churrasco especial pro Vinicius. Isso, mas aí eu tô pagando aqui já. Porque ele, duas etapas, ele começa a fazer. Tá comentando, tá comentando. Então é isso aí, pessoal. Vou continuar ali porque o anfitrião tem que ficar ali arrumando. Quero mais uma vez agradecer a Exato Sof, que apoiou a equipe no WSB na Série B e na Série A. Fomos campeões da Série A. Então é isso aí. Vamos continuar com esse churrasco e a confraternização. A última etapa do campeonato do Paranaense do Prodúcio de Luga, aqui no Círculo Militar. Vai queimar. Agora eu vou correr ali porque senão vai queimar as coisas. Então um forte abraço a todos vocês e vai, Vinicius, pega as pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.